Salve, salve galera, eu sou o PC, estamos aqui em Boituva, Domingão, hoje é lindo, vamos curtir uma aventura aqui, na Uou Paraquediz, e com uma família que já é da aventura aqui, essa galera aqui, esse é o pai, esse aqui, está todo mundo junto, essa moça aqui também, e eu vou levar esse aqui, Isadora, vai comigo, tenho certeza que você vai gostar, já está no sangue. Estou esperando aí pessoal, estou muito ansiosa, está ansiosa? Vamos lá, que você não vai se arrepender, eu dei um sorrisão lá, vem cá, mostra para mim o que você aprendeu, chega aqui. Perna para lá, cabeça para cá, isso aí, Isadora, quando a gente for para a porta do avião, onde vai estar seus braços, boa, sentiu que saiu do avião, mantenha assim, um salto todo lá, é mais tranquilo, queda livre, vou bater aqui, abre os braços e curte o salto, dá um sorrisão, lembra que o sorriso é o mais importante na queda do avião, nem abre paraquedas, beleza? Tamo junto, vamos lá, bora Brasília. Fala aí galera, estou aqui com a Isadora, muito louca, vamos curtir a aventura agora, Isadora, vamos para o avião, nossa máquina está aqui já, dando um salve para a sua galera. Aê, top, agora estou volto aqui lá. Vamos, vamos. E aí, Isadora, vamos lá, estou ligado, vamos lá para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Isadora, vamos lá. Wow! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, olha pra mim! Beleza! E aí! Aê! No chup caixa! Vamos lá! Tampou cá! Você está no comando! Vamos lá! Baixa o direito e sobe o chup! É a maravilha! A ponta toda, vamos direto! Nossa! Dá um abraço aqui, eu adorei saltar com você. Obrigada, Top, também adorei saltar com você. Espero que você volte pra fazer o curso de verdade. Eu também. Traição, galera, demais!